Oi, gente linda! Chegamos no sítio, tô torcendo, porque eu sou uma pessoa otimista, tô torcendo pra fazer um sol. Como vocês podem ver, não está sol, mas eu só venho o quê? Até de biquíni, porque eu tenho o quê? Não, otimismo na vida, né, gente? Enfim, mas o vídeo de hoje não vai ser sobre biquíni, porque o vídeo de biquíni já subiu, já está no ar. Hoje eu vou fazer o vídeo do arsenal de beleza, que eu mantenho a rotina aqui no sítio. Então vamos juntas ver esta mala fuçar tudo, bora! Bom, gente, aqui, esse lado aqui da mala, que é o lado que tem zíper, eu guardo as roupas pra elas ficarem super bem presas. Aí aqui as carcinhas, né, meias, e aqui vem, eu só trago um chinelo, gente, porque eu não uso mais nada aqui no sítio, e as coisinhas de beleza, né? Então, coisa super importante, coisas de cabelo, porque o meu cabelo, né, voando muito na piscina, fico nadando, aí meu cabelo fica cheio de cloro, tem as crianças que ficam puxando meu cabelo também, enche de nó, então coisas de cabelo super importantes. Essa bolsinha aqui, pitiquinha, por incrível que pareça, eu trago umas maquiagens, né, porque vai que tem um jantar legal, sei lá, alguma coisa assim. Dessa vez eu vim pra cá menstruada, então eu tive que trazer, né, pra ir pra piscina, pra ficar no dia a dia. Aqui são miniaturas de cremes de rosto, e aqui temos coisas maiores de pele, escova de dente, protetor solar de corpo, pasta de dente, e aqui é uma caixinha de batom que eu comprei no AliExpress. Vamos tirar tudo pra ver. Ó, de cabelo, eu trouxe dessa vez pensando que eu ia entrar na piscina, nadar, e ficar com o cabelo bem cheio de cloro, um pouco otimista demais, achei que ia tomar sol, e ainda não saiu sol, mas vou trouxer que tem mais dias pela frente. E aí eu trouxe produtos de remineralização. Então a remineralização, ela devolve pro cabelo os minerais que ele perde. Então é como se fosse um tratamento ali, não precisa ser feito toda semana, mas ele é um tratamento super importante pra fazer no verão, principalmente quando você vai entrar na piscina, vai no mar e tal. E aí eu trouxe o shampoo Vitai Superfood Biomassa de Banana e Açúcar Mascavo, que é um shampoo de remineralização. Eu trouxe o tratamento condicionante Novex Superfood Biomassa de Banana e Açúcar Mascavo, da mesma família, que é uma família de remineralização. E aí, gente, no lugar do creme de tratamento, porque daí pra dar uma tratada ali no cabelo, você usa o creme de tratamento, só que o creme de tratamento, ele é um potão, né? E aí, gente, em vez de trazer o potão enorme, eu já trouxe um produto que é dois em um, que é a recarga Novex Bomba de Potássio. O legal, gente, é que dá pra você usar de dois jeitos. Eu vou usar aqui de dois jeitos, vocês vão ver, eu vou usar com vocês. Que vai ser o seguinte, o primeiro jeito é como levin. Então você aplica no comprimento do cabelo e deixa. Tem proteção térmica e é um tratamento. Então ele vai cuidar do cabelo, vai proteger ao longo do dia. O segundo jeito é pra dar ali um power mesmo, sabe? Meu, foi na piscina, o cabelo ficou ressecado, ficou espigado. Você vai lá e aplica ele no cabelo inteiro, deixa 15 minutos e aí tira. E aí é o tratamento. Então nem precisa trazer o potão. Claro que, né, na vida comum eu vou levar o potão, obviamente. Mas pra trazer pro sítio, olha o tamanho dessa bisnaga aqui, gente. Nem ocupou espaço na mala, chuchu. Também trouxe a outra bisnaga, né, outra recarga, que é a recarga de hidratação profunda. Eu uso bastante em casa, né, então já tá toda apertada, toda amassada. Eu gosto de trazer duas bisnagas diferentes pra poder intercalar, né. Então, assim, por exemplo, se eu vou usar duas vezes no dia, sei lá, acordei, aí vou entrar na piscina. Aí eu passo uma, então provavelmente passaria a de hidratação pra entrar na piscina e criar ali uma proteção no cabelo antes de entrar em contato com o cloro, com os químicos da piscina. Aí depois que eu saio da piscina, vou tomar banho, vou lavar o cabelo, aí eu venho com a remineralização. E aí ou faço o tratamento de 15 minutos, que eu posso deixar pra fazer já mais, sei lá, um terceiro dia de piscina. Ou eu uso como nevi mesmo, depois do banho, antes de secar o cabelo. Então são as duas recargas. Aí eu trouxe a minha escova, coitada, tá até velhinha, gente. Comprei assim, ó, no mercado. Mas ela é ótima, eu gosto muito. Ela é toda de plástico, aí dá pra levar pra piscina. Ela tem as setas bem separadas uma da outra, então, tipo, não quebra tanto o cabelo. É uma escova maravilhosa. Ah, e aqui também tem até uma, o quê? Uma lâmina. Depilar as pernas. E piranha e xuxinha. Então, estamos aqui com as coisas de cabelo. Coisas de cabelo, check. Vamos deixar as coisas de cabelo aqui. Bom, gente, então é isso, né? Essa aqui, basicamente, é a minha rotina aqui no sítio. Eu trago muita coisa de cabelo, vocês vão ver, eu vou fazer os tratamentos de cabelo. Porque o cabelo fica realmente bizarro na piscina, tá, gente? Vai, Catia. Vem aqui. Vem aqui, amor. Vem aqui olhar as coisas que a tia põe aqui na cara, vem. E essa aqui, gente, é o meu item principal desse sítio. Na verdade, eu poderia estar sem qualquer coisa. É? Quanta coisa, fala, titia, quanta coisa! Ixi, chutou tudo, é o strike. Começando os cuidados, então, antes de entrar na piscina, eu molho o cabelo com água normal de chuveiro, tiro o excesso e aplico a recarga de hidratação profunda Novex Super Babosão em todo o comprimento do cabelo pra dar uma protegida quando eu entrar na piscina. Aí eu penteio, espero um pouquinho e vou curtir. Olha o titio! Dá tchau pro titio! Olha o titio! Filma o titio! Bom, depois de quatro dias de sol e piscina, eu já tava toda queimada, eu resolvi fazer o tratamento profundo. Então, comecei lavando o cabelo com shampoo Vitai Superfood, biomassa de banana e açúcar mascavo, que é dessa família remineralizante. Lavei direitinho pra ter certeza que ia sair qualquer resquício de cloro, de qualquer coisa que pudesse ter ficado. Aí eu vim com a recarga de potássio Novex Superfood, biomassa de banana e açúcar mascavo, que é essa bomba remineralizante pro cabelo, pra devolver tudo. Apliquei da raiz até as pontas, gente, pra fazer o tratamento profundo e completo. Aí apliquei tudo, passei um pouquinho da escova pra desembarassar e ficar certinho, e deixei 15 minutos de pausa. Depois de 15 minutos, retirei com a água corrente do chuveiro. Retirei tudo, gente, que como eu passei na raiz, é bom que tire tudo. E finalizei com o tratamento condicionante remineralizante Novex Superfood, biomassa de banana e açúcar mascavo. Aí também retirei todo o tratamento condicionante. E aí depois do banho, eu ainda apliquei mais um pouquinho da recarga de potássio. Mas isso eu faço todo dia que eu lavo o cabelo, tá, gente? Depois que eu lavo o cabelo, com ele ainda úmido, eu aplico uma das recargas. Eu só filmei um dia na viagem, mas eu fiz isso todos os dias e também faço isso na minha casa. Não necessariamente só quando eu viajo, quando eu vou pra piscina. Porque as recargas, elas têm proteção térmica, então funciona pra proteger o cabelo do calor do secador. E também serve como livin, pra proteger o comprimento do cabelo ao longo dos dias e das noites. Então são ótimas. Queria que vocês pudessem tocar no meu cabelo, gente, porque olha isso. Depois de quatro dias de piscina, de sol, de cloro, o cabelo tá macio, gente. Olha que bonito que tá. E assim, esse quarto aqui nem é um quarto muito bem iluminado não, gente, ó. Tem só duas arandelas ali na parede, mas olha como tá brilhante. Imagina um lugar meio iluminado, gente. Chuchuzinho. Esse é o poder da remineralização, tá, gente? A gente vai perdendo os minerais do cabelo no dia a dia e principalmente no cloro, na piscina. E aí a remineralização repõe esses sais aí, esses minerais que o cabelo perde ao longo dos desgastes, né? Então, além de todos esses efeitos, assim, visíveis, né, tem também o fato de elas serem ali uma bisnaga, que é super fácil de carregar pra tudo quanto é lugar. E aí supre ali, durante, por exemplo, uma viagem curta, que você não quer levar, por exemplo, um potão de creme, você pode levar a recarga, usar como livin, usar como tratamento, usar como proteção, usar como tudo. Gente, a Junão ligou uma luz mais forte aqui pra dar pra ver melhor. Também não sei se dá pra ver muito melhor também, né? A gente tá de noite aqui, mas acho que dá pra ver, né? O reflexo, como ele fica denso o cabelo, assim, bem... Sim, você vê que ele tá um cabelo hidratado e saudável, sabe? Enfim, gente, é isso. Bom, essa foi minha rotina de cuidados aqui com o cabelo nesta viagem pro sítio. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de ter visto um pouquinho de como que é o nosso fim de semana aqui no sítio, porque a gente fica sem internet, então não rola stories, não rola nada na rede de vizinha. Basicamente, é curtição e cuidado e muito sol, né? E piscina. Então, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram da dica das bisnagas de recarga Novex. Se vocês já conhecem, me contem tudo. Lembra que tem o cupom JURROMANO, que dá 10% de desconto em embeleze.com e conheçam também o canal da Embeleze, que tem muito mais dica por lá. É isso, gente linda. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Beijos gigantes no coração e fiquem bem. Tchau, gatinho. Fala tchau, gatinho. Tchau, gatinho. Tchau.